Na tarde de ontem, foram realizadas as finais da quinta edição da Copa Livre. No total, 29 equipes participaram, divididas entre primeiro quadro, segundo quadro e sub-20. Tendo assim, três equipes campeãs, sendo uma em cada categoria. Com início em 3 de fevereiro, a Copa Livre movimentou o esporte que xerão binense neste primeiro semestre de 2018. E jogo de futebol tem que ter gol, e eles não faltaram. Foram 493 vezes que as bolas movimentaram as redes, sem falar nos pênaltis. Sobrou para o Rolim, para o Rolim, bateu! Gol, gol, gol! Do Monte Alegre! As finais foram decididas entre Monte Alegre e União São João, no primeiro quadro e sub-20. Sendo a primeira campeã em ambas as categorias. O Flamengo do Belo Monte sagrou-se campeão sobre a equipe do União São João pelo segundo quadro. A Copa Livre é uma maneira de dar uma liberdade ao atleta de ele ter a escolha, visto que não se cobra nenhum valor para a inscrição. Juntamente com parceiros que acreditam na importância do esporte, cada categoria teve premiação para servir de incentivo aos atletas. Destacou Erivelto Barbosa, um dos organizadores da Copa. Grandes lances, gols, vibração e alegria não faltaram. E são em momentos como estes que se entende a importância de criar, incentivar e manter projetos que movimentem e mantenham viva a chama do esporte que xeramobinense. Nesta decisão de Copa Livre, Copa Maior há 30 anos, a nossa quinta edição. E aqui é um jogo diferenciado, porque tanto o União São João como o Monte Alegre estão buscando o bicampeonato. Então eu quero agradecer a vocês. Aqui é um campeonato livre, é uma maneira da gente ter a liberdade nas ações da gente. Todo mundo joga, brinca do primeiro momento até o derradeiro. E que haja um respeito entre as duas equipes, porque amanhã vocês estão todos jogando juntos. Agradecer ao trio de arbitragem que vai trabalhar com a gente. Boa sorte, que vençam melhor. Forte! Um, dois, três, Monte Alegre! Campeão!